Tribunal Regional Eleitoral defere os votos do Mário Tricano, eleito prefeito em Teresópolis. E também do deputado Carlos Augusto, eleito prefeito em Rio das Ostras. Em Guapimirim, renovação com o Zelito Tringuelê. Em Magé, a continuidade do prefeito Rafael Tubarão. Estaremos falando sobre eleições e muito mais agora no Giro de Notícias. Começamos esta edição antes de falarmos de eleições, trazendo uma matéria que mostra um dia especial para o pessoal da terceira idade em Teresópolis. Vamos conferir. Com foco na promoção da saúde para celebrar o Dia Nacional do Idoso, o evento Esporte e Saúde em Ação movimentou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Resultado de parceria entre Unifeso e Secretarias de Esportes e de Saúde, a atividade reuniu o pessoal da melhor idade, atendido nas turmas da Secretaria de Esportes e também nos PSFs do Rosário e do Perpétuo. Aferição de pressão arterial, caminhada, exercícios, aula de zumba e lanche fizeram parte da programação, além de orientação sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós estamos aqui para nos aproximar mais desse grupo, é um grupo que muitas das vezes é rejeitado no ambiente familiar, no ambiente social e a Secretaria de Saúde tem se preocupado com esse grupo. A gente quer aproximar esse grupo, tanto para prevenir, como para promover e como para tratar também os que já possivelmente já têm hipertensão, já têm diabetes. A atividade física nos ajuda no controle desses marcadores. Os idosos aproveitaram o dia especial em contato com a natureza, como Bento Rufino, que há 10 anos faz aula de ginástica oferecida pela Secretaria de Esportes. Muitas vezes as pessoas passam, veem a gente fazendo as atividades, pensam, isso aí é bobeira, isso aí não adianta, mas faz uma diferença enorme na vida da gente. Muita diferença mesmo. Eu gosto muito e eu encomendo as pessoas, né, que devem ir também. É uma qualidade de vida completamente diferente, pode ter certeza. Outra adepta das aulas de ginástica é Varlene do Carmo. Olha, é muito bom, tanto para a memória, como para a saúde. Eu digo para as pessoas, nem chega para o estado de 50 anos, mas se puder participar, é uma ótima. Porque eu melhorei muito, tanto a mente, como tudo. A vida para mim mudou. Professor de hidroginástica e de alongamento para melhoridade, Luiz Lizardo coordenou os exercícios no Parque Nacional. Nós abraçamos pessoas com problemas de diabetes, depressão. Depressão, então, hoje, eu acho que é a doença do século, né? Porque você vê, hoje não tem mais a doença do idoso nem a doença da criança. Todos têm a mesma doença. Você vê criança com 5, 6 anos, com diabetes, com problema de depressão, com pressão alta. Então, hoje não tem mais a doença do velho e do novo. Hoje é uma doença só. E se a gente puder fazer esse preventivo, né? De trazer essas pessoas a melhorar a saúde, em vez de ficar em filas pegando remédio, procurando médicos. Então, eu acho que o nosso município tem feito um trabalho maravilhoso com a melhoridade. A socialização dos participantes e a aproximação com as equipes dos PSFs foram outros benefícios proporcionados. Eu vim no ônibus com eles, né? Então, eu já vim percebendo, assim, a alegria de estar saindo de casa para poder fazer uma coisa diferente, né? Porque eles acabam fazendo a mesma coisa. A vida deles é o quê? Ir ao posto. Então, para eles, saúde é só ir ao posto. Quando está doente também, né? Isso, exatamente. Quando está doente, então, vai ao posto, pegar o remédio. Então, a gente quer mostrar para eles que lazer, né? Dança, né? Essas atividades, assim, proporcionam saúde também, né? A gente está procurando tirar um pouco eles dentro da unidade e promover a saúde, mostrar que não só para estar ali quando está doente, mas sim a gente prevenir e estar ao ar livre, fazendo essas atividades. É uma forma de prevenção e promoção à saúde. E isso também promove o vínculo com as equipes de saúde, né? Também é bom para a gente que tem a oportunidade de estar fazendo uma atividade diferente com eles. E eu acho que é benéfico para todo mundo. A programação pelo Dia do Idoso reuniu profissionais dos PSFs do Rosário e do Perpétuo, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, de equipe da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde e alunos do curso de Enfermagem do Unifeso. O Mês da Saúde Sem Mistérios começou nesta quarta, na Feira da Agricultura Familiar Vem Pra Roça, na Praça Governador Portela, ao lado da Prefeitura. O projeto é composto por quatro apresentações sobre alimentação saudável realizadas pela nutricionista Mariana Granito. O tema de hoje a gente voltou bem para o diabetes, principalmente na questão da alimentação. Então quais são os alimentos adequados, a questão da atenção ao carboidrato, porque a gente sabe que o diabético tem que tomar cuidado com o açúcar, mas as pessoas têm a visão de que o açúcar é sempre doce. Então a gente quer atentar pela questão dos pães, das massas, tomar sempre esse cuidado de uma alimentação geral dessa pessoa. Mariana pontuou que é necessário ter o acompanhamento periódico com especialistas. É muito importante estar indo regularmente ao médico para estar ajustando as doses dos remédios, as doses da insulina se a pessoa tomar, e a nutricionista também para conhecer a questão da alimentação, para poder manter o cardápio de uma forma adequada, para conseguir se conciliar no tratamento. As duas coisas têm que andar muito juntas e têm que estar sempre de olho nos dois. A feirante, Josi Soares, comentou sobre a iniciativa. A nossa proposta aqui na feira está bem legal, porque vão ser o mês de outubro todo, então cada dia nós vamos ter uma proposta diferente, e com isso a gente estimula as pessoas a buscar caminhos saudáveis mesmo. Rochelle e o marido são clientes da feira e elogiaram a ação. Super importante, que eu mesma tenho um problema de glicemia, que eu controlei já tem 20 anos com alimentação e com exercício. Porque tem gente que tem a doença e não tem a noção do que ela tem, como apareceu, como você se tratar. E espero o público aqui também, a partir de quarta-feira a gente está aqui de novo, a partir das 8 horas da manhã, de 8 às 14, na quarta, na outra quarta. Chama o público, chama os amigos, vem com o pessoal, traz a tia, traz aquele convidado que está passeando em Teresópolis, isso é muito importante conhecer, que a gente tem uma preocupação com a saúde, e não é só com as vendas, com o público de venda, é o público para a saúde, tá? As apresentações acontecem toda quarta do mês de outubro, às 10 horas da manhã, na Feira da Agricultura Familiar, na Praça Governador Portela. No dia 12, o assunto será hipertensão e ácido úrico. No dia 19, o tema é alimentação detox e reaproveitamento. E no dia 26, alimentação infantil. Vamos começar agora a falar de eleições. Nós já estivemos divulgando os resultados oficiais nos municípios, que contam com cobertura da TV Arte, e nós verificamos, realizada aí a apuração nas cidades de Magé e Guapimirim, onde não há nenhuma pendência jurídica, dois quadros diferentes. Em Guapimirim, a população optou pela mudança, com o zelito tringuelê, que em 2012 foi derrotado pelo atual prefeito Marcos Aurélio Dias, mas se manteve como oposição ao governo, durante esses quatro anos, trabalhando articulações políticas e mantendo sua posição de uma mudança para o futuro. Isso veio a acontecer. O governo de Marcos Aurélio Dias deixou muito a desejar. Um baixo índice de popularidade, e isso se refletiu na votação do candidato dele tringuelê. Por quê? Porque justamente foi aquele que se identificou como a oposição ao atual governo. A candidata Marina do PSDB, que ficou em segundo lugar, um pouco à frente de Esmeralda do PMDB, podemos dizer até que a Esmeralda também, ambas, não conseguiram se caracterizar como mudança. Apesar de ser uma jovem e ser uma pessoa querida, mostrou isso com uma votação expressiva, a Marina não conseguiu se desvencilhar da imagem de que era a candidata do grupo político da situação. Já a Esmeralda também não conseguiu ser a candidata da oposição, pois já havia um espaço ocupado. Houve um crescimento na candidatura de Esmeralda, que usou muito a memória da população em cima das administrações anteriores, onde ela participou diretamente de Nelson no posto como prefeito, mas não foi o suficiente para uma arrancada final, que lhe permitisse superar o, então, apontado como favorito, Zelito Tringuelê, e que veio a se confirmar nas urnas. Já no município de Magé, a situação foi diferente. Em Magé, o povo magiense optou pela continuidade, mas a continuidade tinha um mandato muito recente. Rafael Tubarão assumiu há poucos meses a prefeitura de Magé, quando houve a cassação do prefeito Nestor Vidal, o vice-prefeito Cláudio da Paquera havia renunciado, e Rafael Tubarão, como presidente, foi empossado como prefeito. E, nesse período, conseguiu fazer um trabalho positivo e conquistou a confiança do cidadão magiense. A sua votação maciça, com mais de 61% dos votos, contra 32% de Renato Cozzolino, não deixa margem de dúvidas que o candidato do PPS realmente foi abraçado pela grande parte da população de Magé nesta eleição. Ao mesmo tempo, ambos estão cercados de grande expectativa. Zelito de se confirmar com uma mudança que o povo de Guapimirim espera. E Rafael Tubarão continuando o trabalho, que no primeiro momento deu uma impressão muito positiva. Bom, nós vamos estar aí, daqui a pouquinho, falando das eleições em Teresópolis e Rio das Ostras. Mas agora nós vamos, rapidamente, conferir aí informações do Tribunal Superior Eleitoral após o pleito do 2 de outubro. Aproximadamente 750 processos que tratam de registro de candidaturas das eleições de 2016 já chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. Com a reforma eleitoral de 2015, o tempo que a Justiça tem para julgar essas ações diminuiu. Passou de 60 para 48 dias, período entre o limite final para o registro de candidaturas e o dia da votação. O TSE dá preferência para os processos que envolvem candidatos eleitos. Esses processos são identificados. A ideia é que recursos que tratem dos registros de futuros prefeitos ou vereadores tramitem mais rápido aqui no Tribunal. Se distribui aleatoriamente em regra para um dos relatores. A partir daí, o processo é montado, ou seja, dá a capa àquele processo, a capa de tramitação aqui no TSE, e finalmente ele é remetido para o Ministério Público Eleitoral, que por força de lei tem que oferecer parecer em até dois dias referente àqueles recursos. A partir daí, voltando no Ministério Público, com ou sem o parecer, o processo é encaminhado aos seus respectivos relatores que vão apresentar para julgamento na sessão plenária aqueles recursos, ou seja, no colegiado do TSE. Entre candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, quase meio milhão de pessoas disputaram as eleições de 2016. Por isso, a expectativa é de que em breve as prateleiras da assessoria do plenário do TSE estejam lotadas de processos da votação deste mês. O calendário eleitoral foi encurtado pela reforma de 2015. A essa altura, nas eleições passadas, tinham já essa sala quase toda coberta de processos. Mas, sim, a tendência agora é que chegar cada vez mais processo e permeando a pauta e chegando de todos os 27, na verdade, os 26, uma vez que não houve eleições no Distrito Federal, mas dos 26 TRS, recursos em cima daquelas impugnações apresentadas lá na origem. Bom, voltando a falar ainda de eleições municipais, falando sobre duas situações muito parecidas, Teresópolis e Rio das Ostras. As duas cidades vivem em uma situação parecida. No caso de Teresópolis, o prefeito Mário Tricano, do PP e candidato à reeleição, estava indeferido em primeira instância após pedidos de indeferimento feitos por duas coligações de partidos e também pelo Ministério Público Eleitoral. O Tricano está incluído ainda na retroatividade da lei da ficha limpa. Porém, curiosamente, mesmo com a retroatividade da lei da ficha limpa, o seu período de ineligibilidade terminou já esta semana. Por isso, seus advogados acreditam que mesmo que haja recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, ele conseguirá referendar a vitória conquistada nas urnas com 35.100 votos. Vale lembrar, a decisão do TRRJ, que foi apertada por 4 votos a 3, pode ser motivada de recurso do Ministério Público ou das coligações interessadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Rio das Ostras também tem o seu candidato vencedor nas urnas, Carlos Augusto Baltazar, ocupando o cargo de deputado estadual com base numa liminar concedida pela STF, assim como o Tricano, na Prefeitura de Teresópolis. Carlos Augusto também foi incluído na retroatividade da lei da ficha limpa. Mas seus advogados confiam que conseguirão manter, mesmo que haja recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o deferimento dos votos e a consequente eleição de Carlos Augusto para governar Rio das Ostras, mais uma vez, ele que já foi prefeito anteriormente, voltar ao cargo de prefeito por mais quatro anos. No momento, o Tricano e Carlos Augusto são os prefeitos eleitos, mas ainda aguarda-se o andamento dessa questão jurídica se haverá os recursos ao TSE. Mas, como vimos na matéria anterior, ao que estamos falando agora, o TSE tem um prazo para definição dessas situações para que não fiquem os municípios aguardando a entrada do ano que vem sem saber ainda quem são seus governantes. Então, vamos aguardar os próximos passos se estará confirmada a decisão ou as decisões do TRE ou se teremos novidades nessa questão. E Rio das Ostras, com a nossa administração na época, nós conseguimos colocar Rio das Ostras entre as primeiras em qualidade de vida no estado do Rio de Janeiro. Eu sou daqueles que eu não acredito em crise, eu acredito em trabalho, eu acredito em disposição, em otimismo. E é isso que aqueles que votaram em nosso projeto político, é isso que eles podem esperar. É otimismo, é trabalho, seriedade com competência para a gente fazer com que essa cidade volte a sorrir. Vamos agradecer a sua audiência durante todos esses dias, convidando a continuar ligado aqui na nossa programação. É a TVA nas eleições 2016. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Legenda Adriana Zanotto